Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje estamos celebrando o Sábado Santo. Nesse dia nós só teremos a celebração eucarística mais tarde na Grande Vigília Pascal. Durante o dia somos chamados a rezar a liturgia das horas e a vivermos esse mistério da descida do Senhor à mansão dos mortos. O Sábado Santo é esse dia em que nós celebramos o mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo que desceu à morada dos mortos, resgatou os patriarcas e depois entrou na glória celeste como primogênito dentre os mortos, levando consigo todos os justos que esperavam a salvação. À noite, na liturgia da Vigília Pascal, nós vamos ouvir uma longa liturgia da Palavra, que começa com o relato da criação, depois nos apresenta o texto do Êxodo, da travessia do Mar Vermelho, um texto pascal por excelência que nos mostra essa experiência de libertação do povo que sai do Egito em direção à terra da promessa. Depois ouviremos os textos dos profetas, Isaías, Baruque, Ezequiel, com o Senhor nos convidando a nos aproximarmos dele, a bebermos da fonte de água viva que é ele, a nos voltarmos para ele de todo o coração. E essa liturgia da Palavra culmina com o Evangelho da Ressurreição, onde depois de termos cantado o hino do Aleluia, que durante toda a quaresma silenciamos, nós ouviremos o relato evangélico que nos vai falar que a morte não teve a última palavra, porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, garantindo para nós também a ressurreição e a vida eterna. Essa é a mãe de todas as vigílias, como dizia Santo Agostinho. Essa é a nossa celebração anual da Páscoa. Em cada domingo celebramos a Páscoa do Senhor e cada vez que celebramos a liturgia, na verdade, é o mistério da sua Páscoa que estamos celebrando. Mas anualmente, nessa grande solenidade preparada pelo período da quaresma, nós temos a oportunidade de celebrar de maneira diferente, muito solene, com uma rica liturgia da Palavra e com vários outros sinais, o mistério da ressurreição do Senhor. É tempo de também renovarmos o nosso batismo, como nós vamos fazer na solenidade da Vigília Pascal, renovar as nossas promessas batismais, porque nós fomos batizados e no nosso batismo nos tornamos homens novos, mulheres novas. E um dia passaremos também pela dor da morte, pelo batismo da morte, por assim dizer. E haveremos de ressuscitar definitivamente para estar com o Senhor, porque a ressurreição dele é sinal, é antecipação, é certeza da nossa própria ressurreição. Vamos celebrar com alegria essa solenidade da Vigília Pascal, aproveitar o dia de sábado para estarmos junto do sepulcro do Senhor e depois experimentarmos essa grande alegria de ver crescer e nascer em nós a certeza da ressurreição do Senhor, mistério da nossa salvação, centro da nossa experiência de fé e de todo o ano litúrgico. Porque como nos diz São Paulo, se o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente não ressuscitou, vazia seria a nossa fé e vazia seria a nossa pregação. Receba a bênção do Senhor e que a lua ajude, a ajude a viver bem esse dia e a celebrar bem todo o tempo pascal que nos espera. O Senhor esteja convosco, que desse permaneça sobre você e todos os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.